Leva-me ao fim da montanha Dando o vinho da vida Estando o céu faz a cama Onde me escondo da ferida E agora Somos mais fortes que o chão Mostra-me a foz do teu rio Venha a nascente do meu Afasta a dor e o perigo Porque a distância doeu E agora Voámos em contramão E há de haver outro lugar E palavras para dizer Quando a terra abraça o mar É como um filho a nascer E há de haver outra maneira De contar a quem não sabe Se me das a vida inteira Porque só vivi metade Leva-me de volta à casa E abre as portas do jardim Deita-me na tua cama E diz que sim E diz que sim Segue por este caminho Apanha luas de prata Um beijo é o nosso destino Um beijo que fere e não me mata E agora E agora Somos mais corpo que danças Não temos frio no fogo Prazes por dentro o verão Vejo-me em ti Vejo-me em ti e descubro Somos luz, sombras não E agora Voámos em contramão E há de haver outro lugar E palavras para dizer Quando a terra abraça o mar É como um filho a nascer E há de haver outra maneira De contar a quem não sabe Se me das a vida inteira Porque só vivi metade Leva-me de volta à casa E abre as portas do jardim Deita-me na tua cama E diz que sim Diz que sim Leva-me de volta à casa E abre as portas do jardim Deita-me na tua cama E diz que sim Diz que sim Oh, 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 oh Leva-me de volta à casa Abre as portas do jardim Deita-me na tua cama E diz que sim, diz que sim Leva-me de volta à casa E abre as portas do jardim Deita-me na tua cama E diz que sim, diz que sim Leva-me de volta à casa